A ação para incentivar a prevenção do câncer de mama é do grupo Jipeiros Santa Felicidade, que promoveu o terceiro passeio das patroas. E a nossa equipe, claro, acompanhou. Adrenalina, diversão e muita emoção. Foi assim o terceiro passeio das patroas que reuniu para um rally de jipe mais de 200 participantes. Quem disse que as mulheres no volante não mandam muito bem? Mãe, toda no trajeto. É você que vai dirigir? Sim, é eu mesma. E trouxe a família toda hoje para o evento? Claro, todo mundo tem que participar. É um evento familiar, seguro para todo mundo, para as crianças. Então dá para todo mundo participar tranquilo. O passeio das patroas, a gente faz ele sempre no mês de outubro, pensando nas pessoas, no câncer de mama, na prevenção. E é um momento que a gente pode estar chamando a atenção das mulheres, assim, cuida de você, olha para você, porque isso é importante. O encontro reuniu participantes de Curitiba, região metropolitana, Ponta Grossa e Joinville, que vieram com seus dias originais e adaptados das mais variadas cores e estilos. E estilo nos looks também. Antes da largada, tomamos um belo café da manhã preparado pela organização e aproveitamos para registrar o momento. E agora vai começar a saída do terceiro passeio das patroas. A largada começa agora e eu te vejo no final do trajeto. No rali, eu acompanhei o Júnior, mais conhecido como Purga. Começamos o trajeto bem de boa, mas essa tranquilidade não durou muito tempo. E nessas horas, o apoio dos amigos é fundamental. Fomos de a pé lá e demos um soco no carro, tipo assim, uns empurrão no carro. Ele foi pegando a tração no chão e saiu. No meio do caminho, fomos surpreendidos por um delicioso churrasco comandado pela Ana, que é o presidente do Jeep Club de Curitiba. Ela estava ali dando apoio moral para a turma. E nós paramos aqui um pit stop muito ruim, por sinal, gente. Porque como vocês podem ver, ó, tem um belisquinho, uma carninha assada, uma linguiçinha. E quem está aqui com a gente é a Ana, que é presidente do Jeep Club de Curitiba. E eu encontrei a Ana aqui, ela estava... Ana, você que está cuidando do churrasco aqui? Eu e o meu parceiro líder aqui. Ana, que evento bacana. O pessoal parou aqui. O que é que é um pit stop? Aqui é o nosso ponto de apoio, o ponto neutro que a gente chama, onde o pessoal para para comer uma carne, tomar uma cerveja, conversar, trocar ideia sobre a trilha. Dá uma descansada porque a trilha é longa. Dá uma descansada, a trilha é bem longa hoje. E terrenque foi o que não faltou nessa aventura. Entrei 4x4, tinha que ser reduzida, mas o Juno me ajudou ali e fomos. Acho que eu vou até comprar um Jeep, não vai ser agora, mas vou comprar. Quem sabe eu não estou aí na próxima trilha com vocês. Você entrar um pouquinho de barro no sangue, já era. Vai ter que comprar um 4x4 e vai andar com nós, com certeza. E no final, eu não contive a emoção. Afinal, fazer o bem é semear sorrisos e colher gratidão.